Leia começou tomando conta do pai e logo depois cuidar de idosos virou profissão. Foi uma fase em que a gente esteve próximo dele, tanto fisicamente quanto afetivamente, ele precisou muito. E isso fez a gente olhar diferente, me fez olhar diferente para essa situação, para essa profissão de cuidador de idosos. Aos 96 anos, Dona Maria diz que tem a Leia como uma filha. Mãe de 11 filhos, tia Maria, como é carinhosamente chamada por todos, diz que já cuidou de muita gente. E agora chegou a vez de cuidarem dela. Eu não gosto de estar só. É só um decente que eu tenho, eu não gosto de estar só. Eu gosto de estar com uma casa cheia de gente. A população brasileira está envelhecendo. A pesquisa nacional por amostra de domicílio, feita em 2017, apontou que as pessoas acima dos 60 anos no país correspondiam a 14,6%. Ou seja, 30,3 milhões de pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o mundo terá mais de 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos. Com essa crescente no número de idosos, cresce também a procura pelos cuidadores. Mas para ser um cuidador, não basta apenas ter amor e querer cuidar de uma pessoa idosa. É preciso estar capacitado para a função. Pensando nessa demanda do mercado, o Senac Goiás está oferecendo 2 mil vagas para o curso de cuidador de idosos. As aulas são de graça. Atende uma demanda gigante de mercado. Então, o foco principal desse curso é para quem deseja atuar e abarcar essa fatia aí do mercado. O curso tem carga horária de 160 horas. Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos e possuir o ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas online. A média salarial de um cuidador de idosos hoje pode variar entre R$ 1.800 a R$ 2.000, podendo chegar até mais. Isso, claro, dependendo da capacitação desse profissional e da necessidade desse paciente. Mas para ser um cuidador de idosos, não é preciso pensar só no salário, não. É necessário ter amor, paciência, empatia, um bom condicionamento físico e também psicológico. Essa pessoa tem que estar bem, ela tem que estar capacitada, ela tem que estar preparada. Porque essa pessoa vai cuidar do idoso no que tange à alimentação. É uma pessoa que vai cuidar da parte de medicação. Ela vai precisar entender da parte de conforto, de mobilidade. Da mesma forma que a Leia hoje cuida da Dona Maria, ela também espera que um dia alguém capacitado possa cuidar dela também. Eu acredito que a gente planta, né? E eu acredito que no final da minha vida, se eu precisar, se eu chegar no momento de precisar, eu acredito que vai aparecer alguém para cuidar de mim também.